Olá, meu nome é Cláudio Domingo Arena, sou gerente do Regulatório da ISA-CTEP, a maior empresa privada de transmissão de energia elétrica do Brasil. O objetivo do vídeo é falar sobre a revisão tarifária periódica, que chamamos de RTP, nas empresas de transmissão de energia. A ideia é poder responder as principais perguntas que recebemos através do canal de R.I., relacionadas aos parâmetros regulatórios que definem a nossa receita. Então, vamos para as perguntas. Para entender o processo de revisão tarifária, primeiro temos que entender que o mundo dos contratos das empresas de transmissão está dividido em dois grandes grupos, as empresas licitadas e as empresas renovadas. A diferença entre estes dois grupos está na forma de competição. No mundo das empresas licitadas, a competição é real e ela acontece no dia do leilão. O player dá um desastre aceitando uma receita menor que a receita teto proposta no leilão. Desta forma, o vencedor assina um contrato por um período de aproximadamente 30 anos, que é o período normal. A receita fica fixa durante esse período e ela é atualizada anualmente por um índice de inflação. Aqui é importante entender que existe uma estabilidade tarifária ao longo do período do contrato. Para as empresas licitadas, pode acontecer a entrada de novos reforços. Nesses casos, os reforços ficam sujeitos a parâmetros de revisão tarifária no molde das empresas renovadas. Por outro lado, temos o grupo das empresas renovadas. As empresas renovadas não têm um processo de competição real. Desta forma, o regulador cria um grupo de regras para criar a pressão de um mercado competitivo. Podemos chamar uma competição sintética. Então, cada cinco anos, as empresas passam por um processo de revisão tarifária, onde é revisado o WOC, onde é redefinido o custo de operação e manutenção, os custos administrativos e a base de remuneração. Desta forma, podemos dizer que estes contratos têm uma maior incerteza tarifária. Os contratos das empresas renovadas representam 75% do nosso setor de transmissão. O processo de renovação dos contratos aconteceu após medida provisória 579 e posterior lei 12.783, que aconteceram em 2013. Foi previsto uma primeira revisão tarifária para o ano de julho de 2018, situação que não aconteceu uma vez que faltava a definição de alguns dos parâmetros, principalmente a definição do banco de preços referenciado para avaliação dos ativos. O processo vai acontecer em julho de 2020, mas sempre com cálculo retroativo a julho de 2018. A Isacetep controla várias empresas com contratos licitados e um contrato renovado, o 059. Esse contrato é o principal e é responsável por mais de 70% dos ingressos da companhia. A receita é uma transmissora que tem que ser capaz de cobrir seus custos e despesas, reintegrar os investimentos e remunerar o capital. Para entender melhor a composição da receita, vamos a dividir ela em quatro componentes principais, mais uma parcela de componente financeiro. A primeira parcela é o KOM, que é o custo, administração, operação e manutenção. Ele tem dois componentes. O OIM, referente aos custos e despesas relacionados à operação e manutenção dos ativos, e o KIM, que é o custo anual das instalações móveis e imóveis. E ele é relacionado à cobertura de custos da infraestrutura necessária. Dentro deste componente está a cobertura de veículos, infraestrutura, móveis, prédios administrativos, TI. O segundo componente é o custo anual dos ativos elétricos, o KAE. Este componente destina-se a reintegrar os investimentos e remunerar o capital investido. Eu prefiro dividir este componente em dois. A parcela referente ao RBCE, que são os ativos existentes no momento da renovação que não foram indenizados. E a parcela dos novos investimentos, o RBNI, que se refere aos novos investimentos após renovação, do período janeiro de 2013 a janeiro de 2018. Existe um quarto componente, que tem pouca relevância, no qual agrupamos outras receitas e encargos setoriais, mas com uma representatividade de 1%. O componente financeiro, ele é um componente que a empresa está recebendo no período de 2017 a 2025. Oito parcelas e corresponde à recomposição do KAE, do RBCE, não recebido no período de 2013 a 2017. Nesse período de indefinição, a empresa não recebeu pelo custo do capital, nem pela reintegração, e isso está sendo recomposto nesse período. Existe um componente, o KAE, que se refere à remuneração desse componente financeiro, que a empresa tem direito, mas está, por medida judicial, suspenso e atualmente sendo discutido. O custo de administração, operação e manutenção é definido por meio de metodologia de benchmark, utilizando-se os valores contabilizados das diferentes empresas. Nesta metodologia de competição sintética, são analisados os custos e os produtos de cada empresa, e por meio de metodologia do DEA, é estabelecido um ranking de custo eficiente. A partir desse ranking, é incorporado um incentivo regulatório, que, neste caso, foi realizado por meio de uma normalização dividida pela mediana de eficiência do setor. O custo regulatório não garante a cobertura do custo real da empresa, e sim a cobertura do custo eficiente. Em cada ciclo tarifário, se estabelece um novo patamar de custos de operação e manutenção, fazendo uma captura das eficiências, ou parte delas, contribuindo, assim, para o processo de modicidade tarifária. A ISACETEP é o número 1 do ranking de eficiência para a revisão tarifária 2018, garantindo, assim, a cobertura de seus custos e um prêmio de 34% acima do seu custo real. A metodologia utilizada no processo atual não incorpora a margem de 10% sobre o custo de operação e manutenção. Essa margem foi incluída no processo de renovação como um incentivo para a renovação, e as empresas receberam essa margem entre o ano 2013 e 2018. O custo anual dos ativos elétricos tem dois componentes principais, a quota de reintegração regulatória e a remuneração do capital. Os dois valores são calculados a partir do laudo da base de remuneração regulatória, que define o valor dos ativos. A quota de reintegração regulatória utiliza a taxa de apreciação média contábil e o valor bruto dos ativos, dos ativos depreciados. Ou seja, são descontados nesse valor os valores dos ativos 100% depreciados e os terrenos, servidões e as obrigações especiais, que são aqueles investimentos realizados com recursos de terceiro. A remuneração de capital utiliza para seu cálculo a base líquida dos ativos e multiplica pelo um walk regulatório, definido pela agência reguladora. Vamos analisar os quatro componentes principais que compõem o KEE. Valor de base bruta, valor depreciado de ativos, ou seja, laudo de base de remuneração, walk regulatório e taxa de apreciação. Taxa de apreciação é um cálculo simples, sai como taxa média de apreciação dos valores contábeis. Base de remuneração faz ser o componente principal, o de maior discussão no processo de revisão tarifária. A base de remuneração regulatória tem dois componentes principais, a base blindada e a base incremental. A base blindada se refere, que chamamos de RBC, se refere aos ativos existentes em 2012, que não foram objeto de indenização no processo de renovação. A base incremental são os ativos novos, investimentos, a partir de janeiro de 2013 até a data de corte do laudo da RTP 2018, que foi janeiro de 2018. A base blindada, como o nome diz, o que está blindado é o valor, ou seja, eu não vou realizar uma nova avaliação desses ativos. A base RBNI, ela passa por um processo de reavaliação com base a um banco de preços. O banco de preços é um banco referenciado, estabelecido pelo regulador. Ele é realizado a partir de um estudo dos investimentos das empresas do setor. Ou seja, esse banco é um banco de preços médios. Ele não garante também a cobertura do custo real de cada empresa, e se a cobertura de um custo supostamente eficiente. Ou seja, você pode ter investimentos que o banco não tem cobertura, investimentos que você tem um prêmio quando você realiza ele a um custo inferior à média. Ou seja, você está sendo eficiente e você tem um prêmio no processo. A base blindada de ativos, ativos provenientes do RBC, é realizado um trabalho de movimentação entre ciclos, ou seja, se calcula a depreciação entre os períodos de revisão tarifária, se aplica uma atualização, que é por índice IPCA, e são descontadas os ativos desativados, as baixas, sejam neles ativos 100% depreciados ou ativos que ainda tinham um valor residual. Então, como já conversamos, essa base vem do processo de indenização previsto pela MP579, que foi revertido pela porteria 120 em 2016. Os valores são aqueles definidos no laudo de 2012, atualizados, depreciados e aplicadas à baixa. A base incremental de ativos, investimentos novos, esses ativos receberam uma receita provisória no período entre ciclos. Ou seja, eles necessitam de uma validação do regulador para se estabelecer uma receita definitiva. Essa validação acontece no processo de revisão tarifária, onde a empresa apresenta todos os investimentos realizados, avaliados ao banco de preços. Desta forma, poderiam aparecer algumas diferenças, especialmente se existiu alguma diferença de escopo entre o autorizado e o realmente realizado. A base incremental é composta por ativos autorizados, de melhorias e de reforço. A base de remuneração regulatória, como já falamos, tem o componente base blindada e base incremental. Na base blindada, se parte do laudo realizado para indenização em 2012, que, a posterior da portaria 120 do Ministério, no ano de 2016, se reverteu como base blindada de ativos. Nessa base, é realizada uma movimentação entre ciclos. Ou seja, a gente aplica a depreciação dos ativos entre o período 13 e 18, realiza a desativação dos bens substituídos ou desativados, sejam neles ativos já 100% depreciados ou ativos que ainda tinham um valor residual, e aplica uma atualização por índice IPCA. A base incremental é a base dos novos investimentos. Esses investimentos, quando entraram na operação, receberam uma receita de carácter provisório. As receitas se transformam em definitivas após serem validadas no processo de revisão tarifária periódica, com efeito sempre retroativo. Ou seja, eu posso ter uma receita que tenha alguma diferenciação quando eu faço o laudo, uma vez que o escopo não foi integralmente atendido. Essa avaliação é realizada com base do banco de preços e só são inclusos ativos de melhorias e reforços autorizados pela ANEL. Desta forma, podemos ver que no próximo ciclo tarifário, o que hoje chamamos de base incremental, será incorporado e somado ao laudo do RBCE, e ele formará parte da nossa base blindada. E uma nova base incremental começa a ser criada a partir de janeiro 18 até janeiro 23, que passará novamente por um processo de avaliação e validação na próxima RTP. Como comentei anteriormente, o WOC regulatório é utilizado no cálculo da remuneração do capital e também afeta o componente financeiro do RBCE. O WOC regulatório foi aprovado em abril de 2020, estabelecendo valores de 7,71 para o ano de 2018, 7,40 para o ano de 2019 e 6,96 para o ano de 2020. Aqui é importante destacar que na revisão tarifária periódica é utilizado o WOC na data base da revisão. Ou seja, para a revisão de 2018, será utilizado o WOC de 7,71 para estabelecer os valores de receita do período de 2018 a 2023. Em 2023, se utilizará o novo WOC deste ano para o novo processo de revisão tarifária. Os investimentos de melhorias e reforços aprovados entre ciclos têm um carácter de receita provisória até chegar à revisão tarifária. E é utilizado nesse cálculo dessa receita provisória o WOC de cada ano da autorização. Mas, no ano de 2023, será revisto com cálculo retroativo. E com isso, passamos pelos principais pontos dos componentes tarifários. Espero ter contribuído com o entendimento do processo de revisão tarifária periódica das empresas renovadas. Fique conectado com a Isastepi. Muito obrigado.